Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de fazer aquele desafio, tá? Que vocês estão gostando bastante, que é aquele que eu divido a folha em quatro. Um personagem, porém, quatro estilos de desenho. E hoje, gente, eu vou fazer ninguém mais, ninguém menos do que ele, que vai ganhar um filme pela primeira vez nos cinemas, Mario Bros. Yo! Eu vou fazer então o Mario, tá? Se você conhece o Mario, já deixa o seu like. E também já comenta aí qual o próximo personagem que vocês querem ver nesse estilo de vídeo, tá? Eu já fiz a Coraline, já fiz o Grinch e agora chegou a vez do Mario. Vamos começar então? Bora! A primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer o rascunho. Eu separei aqui uma imagem dele pra eu usar de guia, né? Vou deixar aqui no meu iPad, bem bonito. E a primeira coisa também que eu tenho que fazer é dividir a folha, né? Que pra mim é a pior parte do vídeo, a parte mais difícil é essa. Parte de dividir a folha, gente. Eu sou péssima em matemática. Qual é a metade de nove? A metade de nove é quatro e meio. Qual a metade de... Vamos ver. Doze. A metade de doze é seis. Ah, até que eu não fui tão mal, ué. Aí, perfeitouço. Vamos agora fazer o rascunho básico do Mario. Eu vou começar, gente, marcando por esse super nariz que ele tem. Que ele tem a senhora batata no nariz aqui, né? Então vamos começar pelo nariz. É um ótimo alvo. É muito gostosinho desenhar o Mario. Quando você divide a folha no meio, como ele é bem certinho, tudo que você faz de um lado você tem que fazer do outro, com as medidas certinhas pra ele ficar perfeitinho, né? Então assim, você pode usar até a medida do lápis mesmo, pra ir vendo se tá tudo certinho e tal. É muito gostosinho desenhar ele. É a primeira vez que eu desenho o Mario. Nunca tinha desenhado. Por mais que o Mario tenha feito parte da minha infância, eu nunca desenhei ele, gente. Eu gostava mais de jogar ele do que desenhar, entendeu? Ainda jogo, na real. E a Helena também. Eu sou fã da Nintendo, né, gente? Sou fã do Mario. Eu tô muito curiosa pra ver esse filme. Eu vi o Reagi, né? Na verdade, é o trailer do filme. Eu achei a coisa mais fofa. Eu quero ir na estreia. Vamos ver se eu consigo ir na estreia ou na pré-estreia com a Helena. Vocês estão querendo ver? Vocês estão curiosos? Eu acho que a história meio que... Vai ser pra salvar o Luigi, né? Pelo que eu entendi. Algo assim. Mas independentemente da história, eu acho que o gráfico tá lindo, pelo que eu vi. Mario de Bandana. O legal do Mario é que você pode colocar qualquer coisa nele, né? Você faz a base dele e você pode colocar, sei lá, um cabelo, sei lá, comprido, de metaleiro. Pode colocar a orelha do Mickey. Não sei, dá pra fazer um monte de coisa com o Mario. Aqui tá parecendo que ele tá com aquelas faixas de ginástica, né? Que eu ainda não coloquei a boina. Eu só tô com medo da boina não caber inteira. Talvez não caiba, mas tudo bem, né? É, acho que não vai caber. Aqui tem uma cabeça gigante, senão eu teria que reduzir muito o desenho, né? Por pouquinho não coube. Vocês não estavam vendo, né? Agora sim. Faltou só um tequinho. Já separei as cores que eu vou usar no Mario. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer original. Que nenhum dos dois eu tinha feito original ainda. Realismo, que é o favorito de vocês, né? Não poderia deixar de fazer. Aqui vai ter raio-x. Depois eu vou apagar, eu acho, essas letrinhas. Sei lá, achei que ficou um pouco estranho, só pra não esquecer. E aqui o drip, que é aquele derretidão, sabe? Vamos lá. Hoje eu não vou fazer o risco. Eu vou colar fita, né? Porque eu tenho muitas fitas, então eu tenho que usar. Que fita que combinaria com o Mario? Na verdade, nenhuma. Então eu vou usar essa... Ai, vou usar essa aqui de Halloween. Só que tem que colar certinho, certinho, pra não ficar torto. Tá, o Mario original, ele não tem contorno, nada, né? Ele é bem, assim, arredondado. Como se fosse um realismo 3D. Ele é mais 3D, né? Na verdade. Então eu vou apagar bem as linhas. Deixar bem limpinho. Pra poder deixar ele o máximo 3D possível. Poderia ter feito ele versão desenho também, né? Mas a referência que eu peguei foi a referência dele 3D. Ou pixelado, né? Nossa, gente. Pixelado ficaria muito legal. Talvez eu mude o drip, né? Que imagina pixel? Se eu não sei, vou pensar. Porque eu também tava querendo fazer outros personagens do filme. Tipo a Peach. Princesa Peach. O Luigi. O Bowser. Sei lá. O que vocês acham? Eu pintei o Mario com essa cor aqui, gente. Mas eu não sei. Eu achei que esse Mario tá muito pálido. Ele tem uma cor, assim, um pouco mais... Alaranjada, eu diria, né? Mais como essa aqui. Então eu vou passar por cima essa cor. Só que tem um problema sério nisso. Essa cor tá acabando. E eu não sei se eu tenho outra. Deixa eu ver aqui. Que eu comprei... Eu comprei um monte de posca nova. Eu comprei todas as cores que tinha na loja. Mas eu não sei. Ó. Tinham essas cores aqui. Deixa eu ver se... Eu acho que é essa. Tomara, minha gente. Vamos ver. Light orange. Yes! It's me! Light orange! Nada melhor do que abrir uma posca novinha. Tá, eu vou cobrir que eu não gostei dessa cor. Tá parecendo eu esse Mario? Um fantasma? Ah, esse aqui vai ficar muito melhor. Vai ficar um pouco grosso, mas nada que vai estragar o desenho também. Na verdade, nem vai dar pra ver, viu? Muito melhor, né? Ai, tá muito mais Mario essa cor. Nem compara. Eu tava... Ai, não. Vai dar pra usar. Vai ficar perfeito. Não sei, gente. Eu já tava pronta pra pintar e tava assim... Desgostosa com essa cor, entendeu? Eu tô só tomando um suco aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha o nome dele. Suja! Olha a cor dele. Yummy! Cuidem da saúde, crianças. Nesse suco tem pepino, grapefruit, alface e mais um monte de coisa que faz bem. E pior que não é ruim, sabia? Apesar a gente ter essa cor de vômito. Ai, gente, ficou muito melhor, né? Deu uma vivacidade no Mario, coitado. A outra cor que eu tava usando era essa aqui, ó. Beige. Tipo, é um tom de... Dá pra usar, né? Com um tom de pele, mas um tom de pele mais claro, ó. O Mario, ele é mais assim. Mais vívido. Uma corzinha de quem pegou um sol, né? Um beijinho de sol. Já secou. Eu acho que ficou grossinho, mas dá pra pintar de boa. Eu vou começar escurecendo umas partes aqui dos olhos. Que o Mario tem belos olhos, né? Olhos azuis. Eu nunca tinha reparado que o Mario tem olhos azuis, gente. Como nunca foi perceber tamanha beleza de olhos. Mas assim, eu, preferencialmente, sem querer puxar saco do meu marido, prefiro olhos castanhos, tá? Eu acho bonito todos os olhos, na verdade, mas eu acho lindo olhos castanhos. Tá, Mario? Desculpa, Mario. Mario, o italiano do bigode preto, da sobrancelha preta, que parece uma taturana. E dos olhos azuis. Lindos olhos, Mario. Lindos olhos. Vamos dar uma profundidade aqui com cinza. Não sei se é cinza. Eu, hein? Eu nunca tinha reparado que o cabelo do Mario é castanho e o bigode dele é preto. Aí fica a pergunta, o Mario pinta o bigode ou pinta o cabelo? Porque por mais que o bigode é um pouco mais escuro, a barba é um pouco mais escura que o cabelo, geralmente não é preto, né? Essa diferença, assim, absurda que tá aqui. Então assim, Mario, conta o seu segredo pra gente. É o cabelo que é castanho ou é pintado? Ou o bigodão que você pinta pra dar um destaque? Gente, dependendo do apontador que a gente usa, fica horrível a ponta. Eu usei um apontador pra lápis grandão, ó. Olha como ficou. Olha como era. É que o meu apontador elétrico tá fora da tomada, sabe? Aí pra evitar a fadiga, eu apontei com o primeiro apontador que eu achei aqui. Terminei! O primeiro. Agora eu vou tirar isso aqui e eu espero de verdade que tenha ficado bom e que não rasgue o desenho, né? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ficou perfeito! É muito satisfatório com isso aqui. Eu achei bem mais legal do que fazer o risco, na real. Tá, vou tirar assim da mesa primeiro. E agora a gente vai puxar bem gostosinho. Ai, que gostoso! Ai, gente, ficou certinho. Eu acho que fica mais pró do que com a régua, né? Porque com a régua às vezes fica meio grosso, sei lá. Nossa, eu vou limpar a rebarbinha aqui de lápis. E temos o primeiro lado feito. Olha que bonitinho que ficou, gente. Muito fofo, né? Agora eu ainda tenho o lado do realismo, drip e raio-x. O realismo eu vou mudar o rosto do Mario, tá? Mas eu não vou fazer agora. Segura! Eu vou fazer primeiro o raio-x. Hoje eu vou terminar um lado, depois eu vou terminar outro. E aí pra fazer o raio-x, dessa vez eu vou fazer ele com esqueletinho e tal. Acho que vai ficar legal. Eu vou usar outra fita. Não, vou usar a mesma, né? Eu espero que... Ai, meu Deus! Não dê ruim porque eu vou colar por cima no desenho. Gente! Tem que ficar bem certinho pra não dar ruim. Vou fazer assim, ó. Que aí eu posso movimentar a folha. Eu não gosto de colar a folha muito na mesa. Essa fita, ela tem a cola bem fraquinha. Por isso que ela é legal pra essas coisas. Porque, de fato, ela não rasga a folha, sabe? Se você colocar um durex, dependendo do durex, vai dar muito ruim. Tem que medir perfeito pra não dar ruim, gente. Perfeito o oxo. Perfeito o oxo. Tá. Eu vou dobrar aqui pra dentro pra poder fazer tranquilinha, virando a folha. Porque eu sou dessas que gostam de virar a folha, tá? Raio X não vai tanta cor, né? Na real, só vai preto, branco e cinza. E eu não tenho... É, posca cinza. Ou tenho? Não, eu não tenho. Eu tenho essa aqui, ó. Que cor que é essa, hein? Eu comprei uma cor cinza, só que eles não mandaram. Eles mandaram, tipo, três brancas a mais. Eu comprei online. É slate grey. É tipo um cinza, acho que essa aqui vai dar. Vamos ver. Eu nunca comprei dessa cor. Slate grey. Cadê a tua posca? Ativar. Tá. Nossa, é um cinza bem escuro, né? Eu já tive um cinza, só que ele era bem mais claro. É, mas aí eu posso misturar com o branco e vai dar um cinza um pouco mais claro também. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Sr. Mario Bros. É fazer os ossinhos dele, né? Tipo, a blusa que eu fiz aqui, eu vou ter que apagar tudo, gente. Tá? Não vai valer de nada isso aqui. É só pra gente saber onde marcar. Aqui vai ter a costelinha dele. Talvez aqui eu deixe marcado, não sei. Aí aqui, ó, vai ter o ossinho, né? Pescoço dele. Mario não tem muito pescoço. Mas vamos marcar uma coisinha aqui também, pra não ficar estranho, né? Aí aqui no rosto tem o maxilar mais pra dentro, né? Porque afinal de contas ele tá meio gordinho, né? Ele é gordinho, né? Não é que ele está meio gordinho. O Mario nunca foi magro. E aí a gente faz aqui os dentes do Mario. Bem aqui na boquinha, ó, pra ficar certo. Tá vendo? O boquinho dele aqui. E aqui temos os dentes. Ele tem um sorriso cheio, né? Eu vou colocar como se fosse de ossinho, que vai ficar mais legal. E é isso. Não tem muito... Ah, tá. Daí aqui o pescoço vai juntar, né? Ai, gente. Eu acho que vai ficar legal. Aqui, depois eu vou até voltar e vou pintar de verde. Porque eu quero fazer tudo preenchidinho hoje. Então eu acho que eu vou fazer aqui verde, aqui verde. As cores que mais aparecem no Mario de cenário, ou é verde ou é azul, né? Como ele tá todo vermelho, talvez eu acho que eu vou acabar pintando de azul claro o fundo. Mas aqui vai ser preto. Então, pra esta pintura maravilhosa, eu só vou usar o preto, branco e cinza. Mais nada, tá? Preto, branco e cinza. Cadê? Preto, branco e cinza. Preto, branco e cinza. Vamos lá. Mais um lado concluído. Esse lado é bem mais simples, gente. Mas dá um efeito tão legal. Eu gostei mais do que aquele que eu fiz na Coraline, sabe? Que era, tipo, meio colorido e tal. Só que assim, o meu medo vai ser agora. Porque eu vou tirar a fita de cima da pintura que eu fiz agora há pouco. Ai, gente. Torção pra não arrancar o lápis. Porque se arrancar, vai ser brabo pra eu conseguir pintar, arrumar de volta. Eu tô usando uma folha de aquarela e folha de aquarela, ela arranca uns tecos, assim. Ai, grudou muito. Tá. Não, acho que vai dar certo. Ai, 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 ai. Ai, gente. Que medo. Ufa, deu certo. Ah, ficou perfeito. Nossa, que legal. O encaixe ficou perfeito. Eu fiz o nariz do Mário preto, porque o buraco do nosso nariz não tem, né? É só, se você for ver, tipo assim, um raio-x, no nariz fica preto. Então, fiz preto. Agora, a gente vai fazer o lado drip. Mas antes, eu vou pintar aqui atrás de azul. Eu acho que eu vou usar um azul claro, assim, pra pintar. Tinha pensado em verde também, porque o Mário Bros, quando a gente digita Mário Bros, no Gloogly, aparece muita coisa do Mário azul e verde, né? Mas é mais o fundo azul. Então, eu vou pintar com o azul clarinho o fundo. Eu vou ter que colar a fita aqui de novo, pra pintar, assim, de azul. Olha, gente, ficou bem melhor, né? Daí, eu vou usar essa mesma cor pra fazer os outros fundos também, que eu acho que vai ficar bonito. Agora, minha gente, eu vou fazer o fundo drip. Eu nem precisei apagar, né? Porque eu vou pintar, então ficou escritinho assim, mas... Por enquanto, esse eu como, ai, estou gostando. Ai, tá ficando lindo. Ó, se você quer que eu continue fazendo esse quadro aqui no canal, deixa like nesse vídeo e comenta já aí embaixo o personagem que vocês querem ver eu fazendo da próxima vez, tá? Se vocês querem que eu faça a Princesa Peach, ou o Luigi, ou o Bowser, ou alguém do Mário, ou alguém de qualquer outro lugar também. Pode ser, tá? É porque agora eu estou ansiosa pro filme. O drip, eu já vou fazer antes de marcar. Ah, porque eu achei que da outra vez que eu fiz o da Coraline, eu não fiquei muito satisfeita, sabe? Eu não gostei tanto do resultado. Eu acho que se eu fizer assim, eu vou gostar mais. Se eu já... já marcar, assim. Porque o que eu não gostar do derretidinho, eu vou arrumando, né, minha gente? Ó, tipo... Ai, aqui eu já não gostei, entendeu? Então eu vou lá e... Ah, mas isso aqui eu adiciono depois, na real. Tá a orelha dele, ó, vai estar pingando. Ai, Mário, que anuoso. Que anuoso. E, tipo assim, a roupa vai estar derretida também, né? Tudo derretido aqui. O botão, aí o braço dele não vai estar certinho também, né? Nem que pensa, Nilce. Ó, sabe? Tudo derretido. Naquele dia que você tá com calor, é assim que você fica. Ó, eu já achei que eu consegui um resultado bem legal. Tá jóia? Agora é só pintar, gente. Fazer as bases. Vamos de base! Não sei por que eu já tô toda... Pera, pera. Sei lá. Juntou assim, gente. Isso é um modo batidinha. Leves batidinhas. Tia, qual que é a cor da roupa do Mário? Deixa eu ver aqui na referência, que eu me esqueci. Eu sei que é vermelho e azul, mas eu não quero chegar nesta altura do campeonato e pintar. Ao contrário. É azul aqui, o botão é amarelo. Vamos conversar com o botão? Eu não separei a poça com a amarela, tá? Ai, tá, antes de pintar eu tenho que passar a fita. Oh, não! Não, antes de passar a fita eu tenho que passar isso aqui. Porque quando eu não tiro de baixo, assim, o grafite, fica sujo, sabe? A cor, se for clara, eu não gosto. Não gosto. Tá, eu vou adicionar algumas coisas, assim, ó. Eu achei que ficou muito reto. Vamos trabalhar no drip. Esse daqui é um dos estilos que eu mais gosto de fazer, porque eu acho divertido, na real. Acho gostosinho. Eu estou sozinha em casa, gente. Esse é um dos únicos momentos que eu fico sozinha em casa. Tirando os 500 bichos que tem aqui, porque a Helena foi no dentista, e aí o Diogo foi levar ela, né? Porque eu tava ocupada, daí ele levou. É aqui perto, o dentista, mas vai demorar um pouco. Porque, assim, ela tá com o expansor no dente já faz mó tempão. E sempre tem que ficar mais tempo. Hoje, como tá demorando, eu tô achando que ela vai tirar. Ainda bem, gente, porque... Nossa, já faz muito tempo que ela tá com esse expansor na boca. Ela colocou, aí deu errado, estourou um. Aí também tinha um que era de ficar girando uma alavanca lá, que eu tinha que girar. Eu girava, daí chegava no médico, o médico falava que eu não girava. Falei, ó, meu, girei o negócio. Mas eu não sei porquê, não tava funcionando. Pra expandir, né? Pra poder pôr o outro aparelho e continuar o procedimento. Eu só sei que daqui a pouco, já faz quase um ano e meio que ela tá com esse treco. A gente já trocou, agora ela tá com o que ele vai expandindo por ele se próprio, assim, sabe? Vamos torcer para ela ter tirado e colocar uma coisa nova aí, né? Falo pra vocês nos próximos capítulos. Esse negócio de aparelho, nossa senhora, gente, que trabalheira. Eu não costumo mentir pra minha filha, mas nesse ponto eu menti pra ela, né? Porque, assim, eu nunca usei aparelho. Filha daqui é que a Helena não assiste meus vídeos. Que eu não deixo que eu tenho vergonha. Então, assim, ela me perguntou se eu já usei aparelho. Eu falei que já. Eu fiquei com dó, né, gente, dela pôr o aparelho. E aí eu falei pra ela que eu já usei. Que é assim mesmo. Porque toda vez ela fica, ai, não tirei ainda, tem que ficar mais tempo e tal. Deu, ah, é assim mesmo, é assim mesmo. Filha, foi uma mentirinha pro seu bem, tá? Pra você se sentir meio apoiada. Ó, gente, esse drip eu já gostei muito mais. Achei muito mais interessante. Já fazer marcando. Mas, assim, né, fazendo e aprendendo. Esse realismo também já vou fazer de uma outra forma. Vou fazer o olho do Mário. Eu acho que eu vou descaracterizar o olho do Mário. Vou acabar fazendo um olho mais realístico mesmo, assim. Porque, por si só, isso aqui já tá 3D. Se eu tentar fazer um realismo aqui, não sei, gente. Eu não sei. Vou pensar na real. Tá, terminei as bases. Agora eu vou colocar só um pouquinho de brilho. Vou usar aquela cor lá que tava errada. Que era a cor palha. Olha, cadê? Vem, eu come as palminhas de novo. E vou colocar um pouco de brilho. Tá, vamos contornar. Aí o contorno eu vou fazer com a caneta preta. Assim eu já tinha gostado, pra falar a real. Mas eu acho que o contorno vai ficar mais evidente ainda. O drip. Mais um lado terminado. Olha que bonitinho que ficou, gente. Esse foi o melhor drip. Torcer pra não arrancar nada. Ah, gente, não arranca, ó. Posso ficar tranquila, né, meu? Fica perfeito. Melhor ideia essa aqui. Melhor ideia. Muito mais legal do que passar o risco preto. Finalmente, vamos pro lado do realismo. Tô muito empolgada, gente. Tá, dessa vez eu vou mudar. Eu não vou fazer ele com olhão e tal. Porque aqui desse lado eu já fiz ele original. E eu achei que tá muito... Ai, tava tão bonitinho, né? Mas tudo bem. Eu achei que tava muito... Assim, já parece um pouco realista 3D, né? E tal. Então, vou apagar, gente, essa belezinha que eu fiz. Ai, que dó. E vou começar a fazer... Vou apagar a orelhinha também do Mário. Só a boina aqui, não. E vou começar a fazer um novo desenho aqui. Mais de um rosto real, tá? A boina eu vou manter. Porque, assim, eu acho que boina não precisa ser tão diferente disso. Até porque essa boina, dependendo do jeito que eu pintar, ela vai ficar real, realística, realzuda. Não é não? O cabelo. Vamos começar pelo cabelo, né? Eu já vou marcar aqui como se ele tivesse uma costeleta. Vamos fingir que é uma costeleta. Uma orelha um pouco menor, né? Ninguém tem a orelhinha tão redonda assim. Tá, acho que já tá melhor. E, a partir de agora, eu vou marcar tudo do rosto. Ó, a narina já vai vir aqui. E os olhos. Nossa, pode ser que fique esquisitíssimo esse Mário. Pode ser, não. Eu tô achando que vai ficar esquisitíssimo. Deus é mais! Deus do céu! O que que é isso, Mário? Tá, meio que é isso, gente, a marcação. E agora eu tenho que trabalhar... E o bigode, né? Que vai ser um bigode, assim, meio que pra cima. Porque o Mário tem o bigode pra cima. Então, ó, eu acho que vai ficar bem legal. Não sei se vai ficar bonito, né? Vai ser um homem muito bonito. Mas... Tá mais realístico. Né, não, Mário? Aí eu vou pôr umas dobras e tal. Mas aí a gente primeiro tem que... Meu Deus! Ai, que susto a campainha. Chegaram do dentista. Voltei, gente. Já fui ver o ocorrido. Depois conto pra vocês num vlog. Mistério, inclusive. Se você não conhece o meu canal de vlog em família, vai tá aqui na descrição. Chegamos de Marte, tá bom? Depois vai lá ver. Tá. Agora, gente, eu já vou pintar. Só que eu não sei se essa cor aqui é muito laranja. Mas eu vou tentar pintar ele com essa cor aqui de pele também, gente. Né, pra... Ai, nossa, eu já tava esquecendo de pôr a fita. Fiz tão bonitinho pra chegar na última hora e deixar zoado. Ai, não! Minha fita de abóbora acabou. Vamos colocar outra, então. Vou colocar essa aqui. Um pouco fora de época, né? De Halloween. Ai, gente, tô com tanta saudade do Halloween. Não vejo a hora de começar a comprar coisa de novo. Tá, acho que ficou bem certinho. Dá uma limpadinha na folha. Assim, gente, o realismo... Eu tô pensando aqui se eu faço ele com essas mesmas canetas ou se eu faço com outra. Eu tô achando que eu vou fazer... Não vou fazer com fosca, não. O realismo, acho que eu vou pintar com copic. Eu lembro que antes, porque o Diogo falava copic, eu falava copic também. E depois eu fui descobrir que era copic. Agora a gente só fala copic, né? Que agora a gente tá bem... Bem bom no inglês. Quer dizer, nem tanto. Depende do dia. Tá, esse lado aqui do realismo eu também vou usar a mesma caneta. Então já vou marcar aqui. Já vou pintar a parte de fora. Gente, eu tenho muita sorte, sabe? Na minha vida. Porque além de eu ter uma filha maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso. Agora eu vou falar dele. Ele foi levar a Helena no dentista. Ele levou a Helena na escola. Ele sempre leva ela de manhã pra poder dormir um pouquinho a mais. Ele tá fazendo o lanche pra gente almoçar. E ele, tipo assim, desde que só ele trabalhava em casa, que hoje em dia eu tenho o canal, né? Que bom, já faz alguns anos. Ele nunca deixou desde o começo faltar nada pra gente, assim. E eu tava aqui pensando, né? Quão sortuda que eu sou, gente. Porque difícil achar o homem que presta hoje em dia, né? Vamos ser diretas, né? Então eu queria falar que eu amo meu marido e deixar registrado aqui nesse vídeo. Ele vai editar. Te amo, meu amor. Mas é, gente. Eu tô tantos anos na internet já, mas é graças a ele que eu consigo, sabe? Manter os canais e tal. Porque, imagina, pra mim fazer sozinha tudo isso ia ser impossível. Até mesmo se eu tivesse um editor, por exemplo. Se a gente tivesse, né? Porque ele também grava pros canais dele e tal. De vlog, de arte. Não tem como. Porque tem todas as outras coisas da casa também, né? Que a gente faz. Se a gente não tivesse essa parceria, não ia ter como a gente manter tanta coisa. Enfim, a dica que eu te dou é. Você que é novinha, novinha. Quando você for arranjar uma pessoa, arranja uma pessoa firmeza que vai fazer você ir pra frente. Se for pra você ir pra trás, nem perca seu... Ah, tô bem no momento romântico. Nem perca seu tempo. Tá, agora eu vou começar a pintar com as canetinhas. Não quero fazer com posca. Eu já vou guardar aqui minhas poscas tudo. Foi um prazer, poscoloides. É que eu tenho um jeito agora aqui de organizar. Que eu ponho as poscas, aí depois eu ponho... Enfim, quando eu fizer o tour de estúdio, quando ficar pronto, né? Eu mostro pra vocês como que vai ficar... Assim, não sei se vai demorar tanto. Não falta tanta coisa aqui no estúdio, sabe, gente? Faltam alguns móveis. Mas como que em casa eu precisei fazer um monte de coisa... Meio que o estúdio ficou de lado ano passado, né? Esse ano eu pretendo terminar ele. Pra gente poder fazer esse tour, né? Também vou ficar mais organizada aqui, eu, Diogo. Pronto, gente. Já estou aqui com as canetinhas. Já arrumei tudo bonitinho. Torçam pra ficar legal, porque se não ficar legal... Me ferrei, porque é o último lado, né? Também não vou começar de novo. Esse desafio aqui é um desafio que bastante gringo faz e tal. E ele parece ser rápido, mas não é, gente. Demora horrores, tá? Pra fazer isso aqui. Quem desenha sabe. Quem me conhece sabe. Hoje eu tô podre, gente. Foi mal. Foi mal. É empolgação, entendeu? Tô cheia de ideias. Quando eu fico cheia de ideias, eu fico muito alucinada. Cheia de vontade de fazer coisas novas aqui com vocês. Se inscreve no canal, tá? Que vai sair um monte de coisa legal esse ano. É nóis. Terminei a parte das canetas. Agora eu vou começar a passar o lápis de cor. E com o lápis de cor, eu acho que eu vou conseguir atingir um ar mais realístico, né? Mas assim, gente, ó. Dá um close aqui. Dá um close. Vai, amor. Zoom. Close. Zoom. Ó. Tá aparecendo o Mário. Tá aparecendo o Mário. Tá aparecendo o Mário. Tá aparecendo o Mário. Então tá perfeito. Vamos continuar, então, pintando. Vou escurecer um pouco o olho em algumas partes. Tentar deixar o mais realista possível. De uma maneira que fique legal, né? Também esse bigode eu vou escurecer, que tá muito claro. Eu não gostei desse bigode. Eu já vou escurecer agora. Eu tô com a agonia desse bigode. Eu vou fazer pelos, né? Porque como é um... Eu fiz marrom, mas pra marcar. Que o bigode do Mário é preto, né, gente? Se fosse pra ser de uma cor sensata, ele seria da cor do cabelo. Mas o Mário pinta o bigodão. Um apontador elétrico. Eu preciso ligar na tomada mesmo, gente. Que eu fico perdidinha sem ele. Ai, cada hora eu pego um apontador aleatório aqui nas minhas coisas. Eu acho que, sem zoeira, eu já usei uns três apontadores. Será que o meio desse lápis de cor aqui é solto? Da pusca? Porque tá acabando o preto. De todo esse tempo que vocês vêm usando, gente, só agora tá acabando. Vocês acreditam? É muito bom esse lápis da pusca. Eu amo. Tipo, eu acho que eles deviam fazer só um estojo com um pouco mais de cor. Porque só essas cores aqui, eu acho que é pouca coisa ainda, sabe? Olha que legal que ficou assim. Ah, que da hora! Olha. Tá parecendo o Mário, né? Tá parecendo um pouco o Lula também. Ai, sei lá. Tô fazendo os cílios aqui bem pequenininho, né? Imagina, eu coloco um cilhão nele bem chamativo. Descaracteriza todo o personagem, né? Tem que tomar cuidado. Mas sério, gente, eu acho que esse desenho aqui tá merecendo muitos likes de vocês. Porque ficou muito bonito. Vocês não acham? Eu caprichei muito nele. Não sei se os senhores perceberam. E tô quase acabando. Tô colocando uns detalhes aqui. Tô mais detalhes, mais realista vai ficar. E a sobrancelha dele eu fiz igual ao bigode, ó. Eu coloquei só um marronzinho pra marcar. Mas aí agora eu tô carcando-lhe o preto, né? Que o Mário tem essa sobrancelha bem delineada, né? Então, vamos mantê-la pretinha. E eu gostei também com... Eu tava na dúvida, né? Se eu ia gostar com a canetinha por baixo pra fazer o realismo. Eu achei que ficou legal. Falta por um pouco de cílio, um brilho no óleo. E vai ficar perfeito. Terminei! Tô feliz com o resultado, gente. Deixa eu empurrar os materiais aqui pro lado. Finge que organizei tudo. Que agora chegou aquele momento único, né? De ver o resultado. Tá, vamos tirar isso aqui. Aí vai lá e rasga, né? Bem no final. Não rasga. Ó! Perfeito! Ficou certinho. Vamos tirar o outro. Que eu coloquei até aqui atrás, assim, pra não borrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Perfeito! Uhul! Senhor Mario Bros! Ó, gente! Ficou lindo, não ficou? O que que vocês acharam? Quero muito fazer a Peach agora. Se você quiser que eu faça a Peach, comenta aí. Princesa Peach. Comenta bastante que eu volto com esse quadro, tá? Ou se você quiser outro personagem também, põe aí nos comentários outro personagem. Que eu vou escolher a partir do comentário de vocês. A não ser que vocês queiram a Peach mesmo, que é a que eu queria. Mas vocês nunca querem o que eu quero. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo no coração de cada um, na pontinha do nariz. E até a próxima. Tchau! Tchau!